O que ganha é melhor, irmão, o que ganha não é mídia Então você sabe que cê não vai ganhar, infelizmente sabe no verso que eu vou te matar Porque meu mano sabe, é tipo de beleza, eu repito aí, mas não, porque eu te mato duas vezes Aí você vai ter que perceber, infelizmente sabe que agora você não vai te desenvolver Porque cê sabe que meu rap me consome, calma aí que eu vou chamar o Santo Roqueteone Mas não vai parar esse bagulho, infelizmente sabe que você aqui não tem orgulho Porque meu mano sabe que eu vou te desenvolver, vários clientes me perguntam só pra ver você perder É o segundo ramo do direito de resposta, MC Horace, 45 Você se tem o nome de Jânio, vai seguir tua conduta Abaixa aqui e chupa o meu, tira de uva Maravilha, fica doido Você já falou da porra do teu dedo MC Horace acima, quebra tua coluna Você não fuma maconha, a maconha que te fuma Tá invadido nessa droga E a história do Joãozinho atrás da porta Tá ligado mano, eu vou te dizer Eu vejo que tudo é nacional, mas foi brigando acabar com você Tá ligado mano, se eu não sinto, sou o cara do teu bagulho Eu vou te ligando, quando tu foi parceiro, eu te nem queria narrar Tá ligado mano, se liga até o canal E tua rica mais fundida que o beat carra, coloca na batalha Tá vendo o seu cadeiro na malaba, se afredindo a valha Tu sabe nessa guerra, tu não vai ganhar a medalha Porque o bagulho é doido e aqui você desonra E o resultado para a praça Não sei por isso Tá ligado mano, se afredindo a valha